Olá pessoal, aqui fala André Sugai e hoje eu vou dar continuidade a nossa aula básica sobre a ferramenta Crop. Hoje eu vou falar sobre outra ferramenta que existe aqui dentro da família Crop, que é a Perspective Crop Tool. Selecionando aqui a Perspective Crop, se você tiver uma imagem como essa aqui, onde a gente tem dois cartões aqui em perspectiva e eu queira deixar esse cartão aqui num formato que eu possa utilizar dentro do Photoshop, eu só preciso selecionar essa ferramenta e depois ir clicando para selecionar o objeto que esteja em perspectiva. Caso eu erre essa malha aqui, eu coloque de um jeito que não esteja de acordo com a imagem, eu posso depois acertar essa malha. E aí, a partir do momento que eu criei essa malha, eu só preciso clicar aqui no botão de Comet, ou pressionar Enter e o Photoshop acerta para mim a imagem e aí eu já tenho ela aqui de um modo correto aqui que eu posso utilizar em imagens ou em alguma montagem que eu queira dentro do Photoshop. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo aqui, clica em se inscrever no canal para você receber as novidades. E se você já se inscreveu, clica aí no botão do joinha aí para dar uma força para a gente. Muito obrigado e até a próxima, galera!